Ô Caio, vou falar uma coisa pra você, como eu poderei fazer programas hoje, à noite, depois dessas suas palavras? Nunca mais ela vai conseguir, viu minha filha? Ninguém nunca me disse que Jesus seria meu pai. Jesus é seu pai e você nunca mais vai fazer programa, não dá mais. Nem hoje, nem amanhã, nem neste fim de semana, acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou, o tempo da sua utilização maligna na mão dos homens e do diabo acabou. Nasceu aqui, hoje, o novo tempo, o tempo da manifestação da filha de Deus que você é. Linda, cheia do Espírito Santo, que vai existir pra uma vida maravilhosa em Deus. E que ninguém vai meter a mão mais. Acabou. 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 Estou te falando em nome do Pai Celeste, como a um pai, com a energia de um pai. Minha filha, acabou. Daqui pra frente, homem nenhum vai mais te tocar. Só te tocará aquele a quem você amar. E que amar você integralmente de volta. Aí sim, e toda a bênção de Deus seja sobre você, então. Amém. Em nome de Jesus. Mas ele já te toma pelas mãos e te leva aqui. Ninguém vai te tocar mais. Você não aguenta mais. Vai te dar asco. Vai te dar asco. Vai te dar ânsia de vômito. Não vai olhar pra esses políticos, esses barrigudos, miseráveis. Comedores de carne alheia. Doentios. Desembargadores de maldade. Cantores, levitas, com a alma prostituída. Você não vai aguentar mais nenhum desses. Ninguém, homem nenhum mais. Só vai agora acolher em você o que o seu amor tiver acolhido antes. Por nenhum dinheiro mais, você se venderá. É o decreto da graça e do amor de Deus em seu favor. E nós estamos todos de acordo a esse respeito. Em nome de Jesus. Oramos por você, que não pecou pra morte. Jamais. Pedindo a Deus que perdoe os teus pecados. Amém, cara. E minha filha, os teus pecados estão perdurados. E mais do que isso, o Evangelho entrou em ti. Amém. E a semente do Evangelho não será mais compatível com nenhum sêmen desses marmanjos emporcalhados. Deus, você é pura de Deus, filha de Deus. Se trate com o amor com o qual Deus trata você. Amém. Você é tratada com esse amor de filho. Quem não tem se tratado com o amor de Deus é você a você mesmo. Mas esse tempo acabou. Em nome de Jesus. E aí? Estou repetindo a frase dela, porque tem uma final pra ela terminar. Ninguém nunca me disse que Jesus seria meu pai. Todos me disseram que Jesus é pai de santos da igreja. É, né? Santos da igreja, Jesus diz aos santos da igreja. Jesus que diz. Escrito aqui nos Evangelhos. Para esses santarados todos. Em verdade, em verdade eu vos digo. Que meretrizes e pecadores precedem aos santos da igreja no reino do meu pai que está nos céus. Venha minha filha. O reino é seu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E não custa nada. Não tem barganho. É de graça. VNV TV. O canal é você. E não custa nada. O canal é você. 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 O canal é você.